Olá pessoal, eu Glócia Regina aqui com vocês e hoje eu vou falar da samambaia espinha de peixe. Não se esqueça, se você gostar do vídeo, aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. E agora, vem comigo! Samambaia espinha de peixe Esta samambaia é uma das mais fáceis de cultivar. É o tipo que pode ir para as mãos de iniciantes e sobreviverá. O substrato deve ser rico em matéria orgânica, porém, esta samambaia vai bem até em terra comum. Ela é resistente a períodos de seca, mas eu estou sempre mantendo o solo úmido. A adubação pode ser torta de mamona e farinha de osso, misturada no solo e uma adubação foliar mensalmente. Ela fica melhor em meia sombra, mas se ficar no quintal eu sobrevivo. Como eu disse, é uma samambaia dura na queda. Multiplica-se por divisão da torceira. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho